por que eu tenho esse fetiche o Flávio Dino diz que é uma falcatrua a liberdade de expressão eu digo que não eu digo que a liberdade de expressão é o alicerce da democracia então o mundo distópico é um mundo onde você tem um órgão central que controla a verdade e já ficou até clichê falar do 1984 o Ministério da Verdade responsável por toda a propaganda pela revisão da história o governo da Oceânia que era o governo central utilizava esse Ministério da Verdade para garantir que todas as informações todas as informações que saíssem estivessem alinhadas com a ideologia e os objetivos do partido e é isso que faz eu digo que nós vivemos num mundo distópico porque por exemplo é isso que faz o tal do gabinete do ódio da Janja a milícia digital da Janja que pauta a imprensa eu não sei se vocês viram a treta que teve com a Michele Prado e a Daniela Lima ou a Mortadela Lima ou a Vaca como você quiser mentirosa compulsiva mitomaníaca a Mortadela Lima resolveu propagar fake news deixa eu colocar aqui pra vocês eu li no tweet do Marco Antônio Costa nosso querido amigo do fio de área essa treta aqui então a Mortadela Lima parece que tá aqui pesquisadora segundo Michele Prado ex-colaboradora que denunciou desinformação de Daniela Lima mentira eu gosto parece aquele break que tem no 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 Instagram não é desinformação o Marco Antônio Costa é caô caôzera como a gente diz no Rio de Janeiro foi demitida após ser assediada por Daniela Lima no WhatsApp a pesquisadora desmentiu as alegações de Daniela Lima e do ministro Paulo Pimenta porra Daniela Lima alinhada com o ministro das comunicações do governo Lula sobre o abre aspas o aumento drástico de fake news desde a tragédia do Rio Grande do Sul vamos olhar essa pesquisa daqui a pouco pra ver se é aumento drástico esse incidente ressalta a controvérsia em torno do perfil da Daniela Lima e Michele Prado anteriormente aliada agora enfrenta as consequências de criticar os próprios colegas isso aqui Marco Antônio chat de piti escrevendo esse incidente ressalta a controvérsia em torno do perfil da Daniela Lima aposto com você estou te sacaneando aqui porque eu tenho certeza que foi o chat de piti ele está dizendo que foi via Leandro Ruscha mas Leandro Ruscha deve ter usado o chat de piti eu nem vi o post no Leandro Ruscha não tinha colocado aqui o post do Leandro mas está aqui as notícias são sexta-feira depois que eu corrigi a informação equivocada do Daniela Lima na Globo News ela foi me insultar por duas vezes no meu WhatsApp pessoal eu nem duvido que não tenha sido um insulto essa manhã é meio doidinha então insultou pela primeira vez eu tentei argumentar calmamente eu imagino já vi grupos já tive em grupos com essa moça depois de mais ou menos 40 minutos ela voltou a me insultar assédio moral porra que delícia ver essas pessoas brigando entre si de acordo com as regras dela com o vitimismo à torta e à direita aí está aqui pergunto pois a Daniela que estudo ministro o ministro citando um número de fake news correndo as redes sociais quadruplicou desde o início da tragédia segundo acompanhamento da USP e ela Michele Prato trabalhava na USP não é bem na USP era um instituto ligado à USP mas beleza porque a extrema direita aumenta tanto a disseminação aí ela perguntou qual o estudo ministro pergunto pois a jornalista Daniela Lima da Globo News inseriu por conta própria a informação falsa de que 31% dos discursos de sentimentos antigovernamentais e antistitucionais crítica ao governo e instituições eram desinformação e não classificamos isso eu era do grupo de pesquisa e dessa pesquisa em específico mas fui desligada hoje depois que eu corrigi a jornalinha e ela foi no meu whatsapp sexta-feira me sinultar eu creio que seja insultar e fazer assédio moral por duas vezes cara cadê o sprint dessa conversa o Michele aí aqui ó a jornalista é reincidente na desinformação você acredita que ela veio me escolachar no meu whatsapp me disse cobras e lagartos porque eu corrigi a informação falsa que ela enviou por conta dela deveria trabalhar como assessoria de partido não como jornalista é a mesma coisa porra acordou ó Michele Prado agora pra você o curso a morte do jornalismo de graça manda um e-mail no site que eu te envio de graça você pesquisadora estou pensando inclusive em mandar pro compliance da Globo o compliance da Globo meu Deus do céu essas pessoas são totalmente clulas a esquerda avança e o que você tem feito eles tem estratégias ideologias de controle da mídia das universidades das escolas do mercado financeiro e nós será que vamos resistir passivamente? eles estão em todos os lugares nas escolas nos filmes nas redes sociais e eles querem silenciar você não é hora de recuar é hora de se armar é hora de se armar com o conhecimento eles estão moldando o futuro que mundo que você quer deixar com seus filhos e netos chega de ser último você pode se blindar e eu vou te mostrar como 10 módulos uma imersão na guerra cultural que estamos vivendo uma chance de lutar de volta eu estou convocando você esse é o chamado para os verdadeiros patrióticos não foi por você que seja pelo Brasil a esquerda não descansa e nem nós a defesidade está aqui e é hora de se preparar para a guerra não é um simples curso é um chamado da resistência conhecimento é a sua arma carregue-a agora ai ai e a todos e são muitos de todos os espectros ideológicos amigos e jornalistas recomendo cuidado e atenção com a milícia digital criada pela primeira dama pois é o gabinete do ódio muito mais nocivo virulento e preocupante pois pauta o debate público a imprensa e o governo estão manipulando a opinião pública como bem desejam Michele Prado descobriu a morte do jornalismo descobriu a morte do jornalismo parabéns gente Michele Prado eu sei que vocês não conhecem é uma pessoa coitada tem um que medíocre escreveu um livro que parece que foi escrito por uma menina da quarta série parece que estava fazendo um trabalhinho escolar um cheio de mentira totalmente inverídico impreciso conspiratório sem nenhuma evidência eu fiquei com pena do livro mas a esquerda abraçou ela e colocou ela lá nessa ONG ligada ao USP com uma boquinha que ela estava feliz só que ela caiu no erro de achar que era independente e que ela podia questionar a imprecisão da Daniela Lina e agora ela está recebendo alô alô Michele Prado é a realidade é a realidade Michele e agora ela se voltou contra a Janja apareceu resolveu agora que era um bom momento para falar do gabinete do ódio da Janja e da milícia digital da Janja e aí PT é que eu falo para vocês o pau que dá em Chico pode dar em Francisco também lembra que eu falava quando eu digo que eu estou defendendo a liberdade de expressão de vocês vocês entendem o que eu estou dizendo que o chicote muda de mão por que agora? ora porque essas pessoas elas são movidas por picuinhas pessoais e mamatinhas enquanto não tinha ido contra ela pessoalmente ela estava caladinha ela não estava descobriu subitamente quando foi demitida descobriu que você tem uma milícia digital da Janja pautando a imprensa e que a Daniela Lima é assessora de imprensa do governo só que os meus alunos sabem ô Michelle que existe efetivamente uma rede internacional e o objetivo é que você tenha de fato um ministério da verdade igual 1984 assumido vejam esse vídeo aqui o espírito de união muitas vezes é prejudicado pelo espírito de porco pelas notícias falsas que invadem os celulares e as redes sociais provocando tanta discórdia a Quest essa é a seita que dói menos a consultoria divulgou uma pesquisa sobre fake news relacionadas à tragédia no Rio Grande do Sul a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais a Quest perguntou se os entrevistados já receberam alguma fake news sobre as enchentes no estado 31% responderam que sim e 69% responderam que não se vocês reparam toda pesquisa que envolve a esquerda dá uns 30% porque é a margem de votação que os caras têm mas 70% dos brasileiros imensa maioria esmagadora dos brasileiros fala não não recebi nenhuma fake news talvez uma hora que eu tenha ligado ali o jornal na rede globo eu tenha recebido uma fake news de vocês mas fora isso não agora para os entrevistados que receberam fake news a Quest perguntou quem enviou 35% responderam que receberam de um conhecido em um grupo de whatsapp 24% de um amigo 11% de um político 11% de um colega de trabalho 10% de um primo prima repara que essas pessoas que dizem que receberam fake news o pressuposto é que a real news está vindo do governo e a gente vai chegar sobre isso e eu não estou dizendo que não existe notícia falsa existe e é um problemaço e a gente vai falar sobre isso tio, tia, avô ou avó 4% disseram que receberam de pai, mãe, irmão ou irmã 4% de marido, esposa, filho ou filha e 1% de outras pessoas a Quest entrevistou 2.045 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 2 e 6 de maio e lembrando né pessoal o fato ou fake é o serviço o serviço de checagens aqui do G1 peraí, peraí, peraí vamos voltar essa é a parte que eu quero ouvir que é o serviço o serviço de checagens peraí entre os dias 2 e 6 de maio e lembrando né pessoal o fato ou fake é o serviço o serviço de checagens aqui do G1 da CBN, do Extra da TV Globo da Globo News o Globo e Valor Econômico e trabalha pra combater as fake news ficou em dúvida se uma história que chegou ao seu celular é verdade ou não para, pensa procura lá na página do G1 o fato ou fake ficou em dúvida vem pro Ministério da Verdade a gente vai te dizer qual é a versão oficial e é claro que eu volto a dizer fake news é um problema eu tenho um monte de tio e tia do Zap aqui que me seguem eu amo vocês de paixão vocês são a sabedoria da nossa geração a Bíblia fala pra gente aprender com os mais velhos mas tem uma coisa que vocês ainda não tem anticorpos contra esse vírus da mentira pelo WhatsApp e eu brinco não tem nada mais tóxico do WhatsApp do meu pai e ele olha e fala pô, eu não sei o que é verdade porque mentira as notícias são as mais absurdas do planeta é claro que isso é um problema mas a solução desse problema não é o Ministério da Verdade e isso é um consenso do Ocidente porque se não o que é fake news é o que diz aqui a Maju Coutinho a Daniela Lima é o que a milícia digital da Janja determinar é o que os checadores de fato do Právida disserem que contradiz a narrativa oficial e esse é exatamente o tipo de coisa que eu ensino no meu curso no fim da América do Mundo como conhecemos o tipo da coisa que não dá pra ensinar em live a agência de checagem de fato é picaretagem dá pra eu ler um texto aqui pra vocês a rede internacional de checadores de fatos ou IFCN é uma comunidade de fact-checkers que congrega mais de 100 organizações mundialmente e financia atividades de advocacy e treinamento com o objetivo de abrir atos de combater a desinformação o que é desinformação virtualmente o que eles o IFCN decidir eis como a IFCN funciona ela analisa os verificadores de fatos esse fato sei lá fake lá da Globo espalhados pelo mundo quanto a conformidade com as suas diretrizes e emite uma certificação pros editores passarem nessa chamada auditoria só quem segue a cartilha dessa ONG Global ganha o selinho de qualidade no Brasil você tem Estadão Verifica agência Lupa e etc que fazem parte dessa e é um selo muito poderoso porque o Google YouTube Facebook Instagram WhatsApp diversas outras empresas de tecnologia usam essa certificação pra escolher onde que eles vão colocar os avisos e quais notícias que eles vão impulsionar ou não o Twitter até 2021 também utilizava o checador de fato do Reuters e da Associated Press ou seja basta que uma eu tô lendo do curso aqui basta que uma dessas agências classifique uma notícia como verdadeira ou falsa pra que os algoritmos dessas redes sociais virtualmente todas sejam afetados pra exibir ou omitir uma determinada notícia e aí eu conto a rede de onde é que vem quem financia quem são os bilionários que financiam porque quem banca são os mesmos bilionários e organizações internacionais que eu mencionei no congresso dos Estados Unidos que trabalham com o TSE pra censurar as contas de todo mundo então você tá em casa achando que o problema é o xandão e o problema tá vindo lá da Open Society do Jorge Soros e companhia que tão financiando essa turma e eu não tô brincando não tô brincando no curso eu dou exatamente os números quem doou e quanto eu explico em detalhes de onde vem como é que funciona trabalho investigativo de muito tempo que eu sequer posso falar no Youtube Você sente isso? Censura perseguição o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas o fim da América do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento eu avisei enquanto muitos fechavam os olhos o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos muitos duvidaram e houve até os que zombaram a América já foi um farol de esperança e liberdade agora afunda em uma decadência absurda e como o pilar está destruído todo mundo sente a queda conflitos militares reacendendo ataques terroristas nações em crise e o Brasil não está imune perseguição ao ex-presidente Bolsonaro a censura a prisão de manifestantes e um expulgo dos patrióticos tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo e eu avisei em todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir eu fui perseguido cancelado demitido e censurado mas eu continuo aqui e eu não vou recuar eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir a tempestade que se aproxima é devastadora mas juntos podemos resistir podemos ser um farol em um mar de escuridão o fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil é também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos quem já cessou está separado quem se formou sabe o que está com o vídeo e já está reagindo eu estou abrindo talvez uma última turma desse que se tornou o maior curso de política atual do Brasil com 5 mil alunos porque quanto mais pessoas se prepararem mais nós teremos a chance de vencer clique no link agora tempestade já chegou e a hora que sabemos como sobreviver é agora e quando o mundo desmoronar a informação terá a sua maior defesa só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados clique no link e faça parte do grupo de mais de 5 mil sobreviventes estamos te esperando